olá pessoal e aí tudo bem com vocês hoje nós vamos dar uma dica importante como marcar e cavar uma sapata aproveitando aqui que nós estamos na obra e vamos dar essa dica aí tá ok não se esquece em inscreve no canal dá uma curtida aí vamos somar juntos valeu é isso aí nós temos já cinco sapatas já no jeito já cavada e agora vamos cavar essa última aqui ó já tem uma posição dela só pra mim ter uma noção eu coloco ela em cima mais ou menos local dou uma riscada aí pronto beleza aí agora eu pego a vanga nesse risco já dou início só pra quando cavar não desbarrancar isso aí ó e depois eu venho com o enxadão só cavando o enxadão pequeno que eu tenho aqui fica mais fácil pra a gente cavar aí já aproveita ó a vanga uma ótima ferramenta já vai desbarrancando aí ó certinho desse lado ali vai no enxadão beleza então este é o enxadão aí ó que nós vamos usar ó bem pequeno mostrando aqui pequeno pra facilitar na hora de cavar sapato a vanga já facilitou a marcação ó como ela é pequeno facilita o trabalho aí agora eu pego a vanga e dou uma alinhada aí ó minha marcação e assim eu vou até a profundidade final deixa eu adoro e aí e aí e aí e aí e aí Chegamos aí Na terra firme Vamos continuar descendo A profundidade Chegamos aí Na profundidade final Só tirando O excesso da terra Depois a viga Que vem desse outro alicerce Vai passar por cima A sapata Terra firme Isso Vamos colocar a sapata no local aí Depois só para dar uma demonstração Como vai ficar Perfeito Correto Folga aí Todos os lados Para uma profundidade boa Terra firme É isso aí pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal aí Dá um joia Comenta aí E Tomara que tenha ajudado vocês aí Forte abraço pessoal Valeu Tchau 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 Tchau